Próximo peixe, então, Ictiobus búbalus, o spot aqui no Bastidão Pantanosa. Vou só trocar o material aqui e ir próximo àquelas vegetações ali, até aqui mais ou menos, não vai muito para lá. Essa região já está bem boa para começar a pescaria. O horário desse peixe, então, para o dia nublado, que é o clima que eu estou ali agora, das nove às onze da manhã. Eu arremesso, faço ali em frente, em direção àquela árvore mais baixa. Entre vinte e vinte e nove metros. Eu fiz um arremesso meio curto ali. Vamos ver se bate um peixinho aí nessa distância. Estou utilizando a isca aqui, a minhoca, e o anzol um barra zero. Peixinho lá, mordiscando. Esse é um peixinho que ele fica mesmo, mordiscando a isca ali, demora a sair. Não é um peixe que sai com muita facilidade, demora um pouquinho. Entre um peixe e outro leva um certo tempo. Não é uma constante. Arremessa, fisga e puxa. O negócio é esperar a boa vontade do peixe. Tá lá, mordiscando ainda, faz um certo tempo já. O Harley pega. Fpla-se. Fatal e rja. Fatal e rja. Até a hora. Deum. Fatal. Geralmente, o que acontece é que você entra no horário do peixe e ele leva uns 10 minutos, mais ou menos, para sair o primeiro. Então, ali a distância eu achei meio curta. Vamos mudar aqui, vamos jogar mais longe um pouco, uns 26 metros aí, está de bom tamanho. Peixinho lá não quis saber, não quis saber da comida que eu estava oferecendo para ele. Beliscou, beliscou, beliscou e desistiu. E para esse peixe aqui, o dia parcialmente nublado é o horário que tem maior extensão entre 5 e as 9 horas da manhã. Então, para o dia parcialmente nublado, são 4 horas de atividade do peixe. E para o dia nublado, como é o clima agora ali, entre as 9 e as 11. São 2 horas somente e para retirada do único. Torcer para sair aí, que não demore muito. Nem sinal agora. 20 minutos aí do horário. Ficou só na ameaça, por enquanto. Tchau. 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 Está demorando, está demorando. Dá uma instigada no peixe lá para ver se ele se anima. Está aí, então, o primeiro peixe saindo. Vou recolher aqui e mostrar o danado. Está aí, tchobos búbalos de troféu, 6,149 kg. Então, saiu o primeiro peixe, já é um troféu. Praticamente meia hora do horário do peixe já. E saiu o primeiro aí. Então, temos até as 11 horas para ir atrás do único. Tchobos búbalos de troféu. Está aí mais um peixe, então. Quase perdi aqui. Mas está fisgado. Só trazer agora o próximo aí. Esse já é um comum, 2,5 kg. Então, bora lá de novo. 25 metros aí, acho que é suficiente. Dá aquela enganadinha aqui, trocando ali para 26. Vamos ver se a gente consegue enganar o sistema aí. Onde sim, vamos ver se a gente consegue enganar o sistema aí. Então, vamos ver se a gente consegue enganar o sistema aí. Fisca, aí Esse já é melhorzinho Tá vindo aí E saiu então o único Small Moth Buffalo Ou Ictobus Bubalus 8,29 kg 811 de dinheiro 229 de XP Então saiu mais um único aí Do mapa da Louisiana E o equipamento que eu utilizei Foi a Brutus 300 Um mulinete Rivertex Thunder Thunder Spin 4.500 Monofilamento de 0,5 mm Anzol 1.0 Minhoca de isca E boia 60 cm Beleza? Então tá aí o peixe Vou atrás do próximo agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí